A WCS Projetos é uma empresa de desenvolvimento e execução de projetos no ramo de segurança eletrônica com foco em intrusão, CFTV, automação, monitoramento e rastreamento para embarcações e veículos com os mais modernos equipamentos disponíveis no mercado mundial. A WCS Projetos traz com exclusividade para o mercado nacional o mais novo sistema de rastreamento e segurança para sua embarcação, com Ghost Nav Tracker e Ghost Phantom by Paradox Marine Magiello. O painel Ghost Phantom possibilita a inserção de dois SIM cards de operadoras distintas para sua melhor cobertura, A bordo deste Azimut 70, de fabricação italiana, encontramos um moderno sistema de rastreamento e segurança. Ele conta com sensores inteligentes de detecção de movimento, fumaça e barreira fotelétrica, sensores de contato para as portas e escotilhas, sensor de inundação, instalado estrategicamente a fim de alertar sobre a entrada de água no convés. Através do sistema Nav Tracker, é possível rastrear a embarcação por satélite, sabendo o seu geoposicionamento e velocidade de solo. Ao armarmos o equipamento Ghost Phantom, uma cerca virtual é ativada, criando um campo de proteção de 500 metros até 8 quilômetros para a sua embarcação. Ao quebrar esta cerca, alarmes são enviados por e-mail ou mensagem SMS para o cliente. Através do controle remoto REN2, é possível armarmos e desarmarmos o alarme Ghost Phantom. Com este controle, o usuário recebe a informação se o seu painel de alarme e se a sua embarcação está ou não protegida, simplesmente pressionando a tecla Informação. Ao ativarmos o nosso painel de alarme, o sistema também informa ao nosso controle remoto que ele está armado ou desarmado. Quer saber mais sobre essa fantástica solução para a sua embarcação? Então acesse nosso website www.wcsprojetos.com.br